Mais de 5 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial. A Caixa também paga a parcela extra do auxílio extensão a beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 3 e a trabalhadores nascidos em agosto. O dinheiro pode ser usado para pagar boletos e compras pela internet. O saque em espécie será liberado no dia 28 de novembro.